Na verdade, o início foi muito bom dentro do que a gente imaginava, tendo as variações de jogar por dentro, de jogar por fora, de criar alternativas e oportunidades que a gente não conseguiu colocar para dentro. Então, teve algumas situações que a gente teve a oportunidade de fazer o gol e não fomos efetivos nisso. Depois que o Confiança faz o gol, ele se fecha totalmente, não deixa a gente jogar mais por dentro. Dificulta, a gente tomou muitas decisões erradas, erramos alguns passos também, começou a ficar um pouco mais nervoso o jogo. A Confiança tinha jogado pelo contra-ataque e aí, nesse primeiro tempo, a gente teve essa dificuldade depois de ter levado o gol. Segundo tempo, a mesma situação, a gente tem uma alternativa de jogar pelo lado, tentamos situações de colocar mais jogadores dentro da área, de dois centravantes dentro da área para atravessar a bola. Mesmo assim, a gente tomava a decisão de jogar por dentro e perder bola, enquanto dentro do intervalo a gente pediu só para jogar pelos lados e fazer esse volume. Então, tivemos ainda a oportunidade de fazer, tem um negócio bem claro ali com o Renan, que a bola não entra. Então, é óbvio que a gente está muito triste por tudo, porque era um jogo muito importante para a gente poder sair da situação e dar uma sequência no campeonato. O Thiago, a grande maioria, se não for 90% do visitante, ele tem mais ou menos a postura que o Confiança tem hoje, né? Se fecha na linha lá atrás, espera para sair na boa, se for... Como é que o América, como é que você está vendo a leitura do clube, do time, para ter essa variação? Porque você terminou com todos os seus atacantes, mas não tinha uma qualidade para a criação da finalização lá na frente, né? Na verdade, a gente tentou algumas alternativas, talvez que não corresponderam nessa situação de individual, né? De a gente fazer jogadas individuais para poder criar mais situações. Então, tem vários atacantes, alguns com a característica para fazer isso. Então, a gente deu oportunidade para alguns para poder fazer e talvez não dê certo nesse segundo tempo. Óbvio que os times, além do jogo nosso fazer isso, né? A gente tenta pressionar muito o adversário. Quando a gente é mais assertivo no passe, esse contra-ataque não acontece. Então, mais uma vez, a gente ainda continua tomando decisão de forçar essa bola por dentro, onde o espaço era por fora. Naturalmente, quando você faz um jogo um pouco mais ofensivo, seu time está aberto e você perde, você está levando contra-ataque. Então, eu preciso que entendam isso o mais rápido possível, para a gente poder ser mais assertivo, dar mais volume novamente com o cruzamento. Igual foi o início do jogo, mas precisa ser o jogo inteiro. Não posso jogar só 30 minutos. Então, a gente está à procura dessa constância que é necessária no futebol. Tiago, a gente tem visto, tem sido nítido no início o que você sempre fala, o time produzindo dentro do esperado. Só que depois o América cai e a gente vê muito o adversário sendo superior. Passa muito, ou principalmente por essa questão que você faz de tomada errada de decisões, ou você já conseguiu identificar outro problema que explique essa diferença de rendimento do América até dentro do mesmo tempo de jogo? Eu não acho que o adversário seja superior porque só marcaram, né? A gente continuou jogando, talvez não conseguimos criar mais. Aí é um fato que aqui é verdadeiro. A tomada de decisão é algo fundamental no futebol, de entender o que está acontecendo dentro de campo. Então, é algo que sempre é muito difícil de ser trabalhado. É informação, é repetição. Então, acho que a gente vem tomando decisões ruins somente desse jogo por dentro. É um lugar no campo onde tem mais gente e é mais difícil de entrar. E ela tem que ser um pouco mais limpa para você poder entrar, tem que ser um pouco mais rápido. Igual eu falei, quando você faz um jogo ofensivo, que às vezes libera um pouco o lateral, você precisa ser mais assertivo. Toda vez que você forçar essa bola, você leva contra-ataque. Então, é algo que a gente precisa melhorar, que é necessário para a gente ficar mais com a bola igual foi no início. A gente rodou a bola bastante no início do meio tempo, fez o adversário correr. Naturalmente, as oportunidades vão aparecendo, ter um pouquinho de paciência e ser agressivo quando aparecer. Agora, de fato, essa tomada de decisão, principalmente dessa parte de construção, precisa ser melhorada. Professor Tiago, boa noite. Vocês agora têm dois jogos fora de casa. Passou agora a primeira metade do campeonato. Nove jogos, o América tem nove pontos. Essa rodada, inclusive, pode voltar para a lanterna, depender dos resultados. E vocês vinham de uma sequência muito positiva, oito pontos em doze. O que dá para dizer para o torcedor sobre essa perspectiva do América nessa Série C? É realmente lutar para não cair ou dá para o América sonhar ainda alguma perspectiva de voltar a brigar lá em cima? O que ainda não aconteceu nesse campeonato? Na verdade, o futebol, nem quando você ganha ou vai no momento, quer dizer que tudo está certo. Nem quando perde, quer dizer que tudo está errado. Então, a gente precisa evoluir em várias situações para poder brigar por uma classificação. De fato, hoje a briga nossa é para sair da zona. Não tem como eu falar outra situação, por mais que eu acredite que a gente tenha condições de estar classificando e buscando algo maior. Somente depois desse jogo. Então, esse jogo era um jogo muito decisivo para, de fato, a gente chegar lá perto. Então, a gente fica muito chateado porque a esperança minha, naturalmente, era de vencer esse jogo. Igual eu falei sempre aqui, de estar vencendo em casa, de ser algo que nos colocasse mais perto e mais próximo da classificação. Agora, a gente precisa correr atrás fora de casa. As coisas têm que acontecer fora de casa e a gente vai ter que fazer isso da melhor forma possível. Tiago, o Elvinho não seria uma boa opção, principalmente naquela hora que o América estava precisando do gol de empate, de uma vitória? Ou você viu diferente? É difícil saber que é boa a opção. Quando você coloca um jogador, às vezes não corresponde. Talvez o Elvinho entre e dá certo, talvez não. É sempre muito difícil você ter uma convicção disso. Então, o Paulinho, eu dou um exemplo, junto ali com, depois o Gabriel fez ali. Menino jovem, às vezes, precipitou um pouco ali em algumas situações de tomar decisão. Mas é um cara que tem a característica de drible, de canhoto, de poder fazer essa bola na área. O Elvinho é um cara também que rompe muito bem essa linha. Então, a gente ficou ali segurando. Eu tive que tirar o buiú. Então, a ideia não era tirar o buiú e poder dar para não ter o Elvinho no jogo. Então, algumas coisas fogem um pouquinho do controle do jogo. Mas, de fato, a gente não tem como ter convicção do que seria melhor. Porque, às vezes, a gente imagina uma situação de um atleta e ele não corresponde. E pode ser com qualquer um. É, Thiago, falando do lance do gol, porque já tem uma certa quantidade de partidas que serve de nível de comparação para vocês, da comissão, para a gente, da imprensa, para o torcedor também. O zagueiro sai cruzando quase todo o campo, chega lá na frente, não tem uma, repito, que você utilizou, tomada de decisão mais imediatista e tem a questão do gol. Como ponderar isso e como você falou com eles no intervalo também? É, igual a gente fez uma partida muito boa até levar o gol. E o gol, de fato, é uma situação onde o zagueiro vai carregando e ninguém para a jogada. No futebol, você precisa fazer falta. Você precisa parar a jogada em algumas situações. Então, tinha praticamente seis jogadores, nós contra dois. E a gente não encurtou também. Então, é bastante erro. E toda vez que acontece um gol, tem erros. Então, a gente fica sempre chateado porque era uma situação, talvez, bem simples de não levar. E até pelo volume que a gente estava tendo. Então, era um jogo muito controlado naquele momento da partida. E aí, quando leva o gol, as coisas desandaram um pouco. É normal o jogador se sentir pressionado, porque tem que vencer. E aí, a gente acelerou mais uma vez as jogadas. Tomou algumas decisões ruins e perdemos um pouco da qualidade ali da parte de construção. E aí, levamos alguns contra-ataques novamente. Então, a gente precisa, principalmente os atletas, ter a confiança de continuar fazendo independente do que acontece. O jogo no futebol, às vezes, você pode sair ganhando, perdendo. E você tem que ser constante para poder vencer os jogos. Ok. Com tanta presença, com tanta presença, com tanta presença. Para organizar esse meio de campo no América, está faltando ainda esse camisa 10? Está esperando? É o Mateuzinho? O Mateuzinho é um atleta que veio para o seu meia. Tem essa qualidade para isso. Então, ele só vai estar liberado depois da janela. Um atleta que vai poder descondicionar. A gente está tentando várias situações. Ainda, talvez, alguns oscilam ainda. Por estar chegando agora, eu estou tentando colocar, meio que equilibrar isso. Porque os atletas que estão chegando, às vezes, não têm informação da parte física também. A gente está tentando equilibrar com quem estava aqui, com quem já tem informação, para a gente ter o melhor time dentro de campo.